Quando partimos em uma viagem de motorhome, sabemos que jamais teremos uma visão clara do todo. A gente consegue imaginar a próxima cidade, os próximos 100 quilômetros, mas a verdade é que as histórias vão se desenrolando, quilômetro a quilômetro, nos surpreendendo muitas vezes de forma positiva ou nos deixando um tanto quanto apreensivos. Neste episódio, sairemos de Paracas e dirigiremos cerca de 1540 quilômetros pelo Peru, passando por Lima, seguindo por um litoral paradisíaco e chegando ao nosso sétimo país, o Equador. O jeito mais fácil de trocar roda. Pronto. Não virou o tuk-tuk. Pra que macaco, não precisa de nada. Chegamos em Lima. O caos está instalado. Desacostumou com o trânsito, bebê. Muito. E aqui é doido, né? Doidíssimo. Chegamos em Lima, fomos às compras. O bom da cidade grande é que tem tudo o que a gente precisa, né? O Dodô é um cachorro pequenininho, ele não come nada com transgênicos, essas coisas que ele é chique, né? Aí tinha acabado a raçãozinha dele, ele estava comendo uns grãozão, gente, que o bicho não conseguia nem mastigar. Aí, enfim, encontramos a ração. Não é a mesma do Brasil, mas parece ser tão boa quanto é uma alemã, sei lá. Quanto que foi? Então, tudo deu 92 soles. Não é barato, mas no Brasil também não seria. Então, achei que saiu eles por eles. Só que, assim, apesar de ser complexo, né, pra viver, pra passar um dia, assim, reabastecendo, não tem um motorhome aqui, gente. Não tem lugar pra parar, não pode parar em lugar nenhum. Então, acho que a gente só vai comer uma pizza e vazar. É, acho que Lima vai ser isso. Porque a gente chegou num domingo também, né, gata? Eu acho que por isso influencia bastante. A orla lá tá cheia, cheia, cheia. É. E a gente tá subindo aqui na cidade pra ver se a gente encontra algum lugar aqui pra dormir. Veremos. Talvez a gente nunca tenha mostrado como a gente trava a porta quando a gente sai. Vamos mostrar aqui. Isso aqui a gente comprou de uns amigos. Donati vendeu pra gente. E quem faz isso aqui, pelo que eu entendi, é o Felipe do... Pera, esqueci. É o Felipe do... Quem ele puxou? Vocês sabem quem é, não sabem? Olha lá, coloca a travinha. Aí fecha a porta. Aí tem esse daqui. Aí passa o cadeado. Passa o cadeado. E além de tudo, trava o carro. Aí trava o cadeado. Aí trava o carro. Mesmo que a pessoa for tentar arrombar, ela não consegue abrir, né? E é isso. É uma segurança a mais, né? Alguns momentos depois... Chegou a pizza e o sanduíche. A gente vai dividir. Tem o chá gelado. Olha o Dodó, o chá de olho. Sim. Agora que está acabando, o que você tem a dizer, gatinha? Essa pizza, acho que é uma das melhores que eu estou acostumada na minha vida. De verdade. É muito gostoso. Vocês não estão entendendo o sabor do jeito. Vamos deixar o nome aqui embaixo, que eu nem se lembro. Acho que é... Pan Sal Ai, né? Muito boa. Tanto o sanduíche que a gente já pegou, quanto a pizza e o chá gelado. Sensacional. O Dodó também gostou. Caraca, eu estou me sentindo em São Paulo, gente. Olha o tamanho dessa cidade. Ficamos destas que tem tudo, né? Em Lima. Tudo, tudo. Assim, variedade mil de coisas para comer, de coisas para fazer, de teatro, de shopping, de mercados. Surreal. Falei para o Vitor, agora, nesse minuto. É um mix de amor e ódio por cidades grandes, assim. Dá uma nostalgia, né? Porque somos de lá e a gente gosta do conforto. Ao mesmo tempo, Deus me livre, porque é muita doideira. Ainda mais aqui no Peru, gente. O trânsito do Peru. As pessoas dirigidas não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo. É uma loucura total. Mas a gente decidiu não passar a noite em Lima, porque é caótico, gente. A gente não viu um motorrominho lá e, né? Está super justificado. É só a gente ver o tamanho da cidade. Então, nós vamos seguir. A gente pretende parar em qualquer litoral que tiver aqui pela frente. E aí, depois, a gente vai embora para o Equador. Então, bora. Bom dia, mais um dia aqui. A gente parou numa praia aqui no meio do caminho. Nem sei o nome do tempo. A gente saiu de Lima. Já era umas 5 horas, 5 e pouco da tarde. E a gente começou a pegar a estrada porque a gente queria acelerar. E esse litoral a gente viu que tem muito perigo de assalto. Viu muitos relatos de motoqueiros assaltando o pessoal, levando as coisas. Então, a gente resolveu passar só pelo litoral, tentar dar uma acelerada. A gente chegou nesse ponto aqui. Era umas 5 horas da manhã. Então, a gente deu uma boa acelerada. A gente dirigiu de madrugada. Agora já deve ser umas 11 horas, 11 e meia. E a gente vai voltar para a estrada de novo. Para ir sentindo. Aqui, pessoal, foi onde a gente dormiu. A cidade de, acho que praia, sei lá, de mala-abrigo. E para os amantes de surf, aqui é onde fica a maior esquerda do mundo. Aí, a gente veio para cá tão feliz da vida. A gente queria ficar aqui para curtir, né? Mas, povo, no iOverlander, que é aquele aplicativo que a gente monitora os pontos para dormir, para comer, aquela coisa toda. É assim, geral, geral, falando sobre assalto à mão armada. Sobre crianças que assaltam. Sobre motoqueiros que assaltam. Sobre mototáxis que assaltam. Sobre pessoas fingindo que seu carro está quebrado e te assaltam. Não só aqui em mala-abrigo, mas em todo o litoral norte peruano. Então, a gente ficou muito triste. Muito ressabiado também. Tanto é que ontem a gente dirigiu, pô, mais de 10 horas seguidas, assim, privação de sono total. Os dois, um dando suporte para o outro para não dormir. A gente parou para estacionar às 5 da manhã e acordamos às 10 da manhã. Infelizmente, cara, não... Assim, eu não consigo ficar em paz, não. Faço oração aqui tudo, a gente se cuida. Mas dá um medo, né? Então, a gente está indo embora. E pior, tá? Que para sair daqui ainda tem chão. Não é coisa que a gente vai conseguir sair desse litoral em um dia, não. Mesmo que a gente dirija 12 horas. Então, torçou por nós. Deus abençoe, Deus no comando sempre. E vamos embora daqui rumo ao Equador. E, ah, só que antes tem que fazer o documento do Dodô, né? Aquela coisa toda. Bora. Aqui estamos, bem próximo da maior esquerda do mundo, aqui no Peru. Aparentemente ela é bem longa, mas hoje está bem devagarinho. Porque ela correria todo esse percurso, mas ela está bem... O suel está bem devagarinho. E a gente vai partir sentido Equador, porque a gente está querendo partir, querendo acelerar um pouquinho, né, gata? É, o motivo da gente acelerar é chegar no Alasca antes do inverno. E caso vocês pensem, ah, mas por que não atrasa ao invés de adiantar? Porque se atrasar, a viagem vai durar muito mais tempo do que o previsto em orçamento ainda, né? Então a gente vai dar essa adiantada boa também, porque a gente está super empolgado e ansioso por chegar nos Estados Unidos. E nesse lugar especificamente, porque infelizmente tem muitos relatos, tanto dos assaltos quanto de polícia corrupta. Muitos, gente. Muitos na Overlander. Então, para não correr o risco, né, a gente vai simbora daqui. Essa onda é muito famosa à esquerda. Ela tem em torno de 4 quilômetros, dependendo do suel dela, óbvio, mas como a gente viu, como deixou nas imagens aí, não, o suel não está tão bom, mas as ondinhas ali, para quem quer aprender, está ótimo ali. Está bem bonito. Olha o surfista lá na ponta. É verdade, ele está entrando lá no mar, lá na pontinha. Lembra muito o litoral sul da Bahia. É, o litoral sul da Bahia com as ondas, né, gatinha ali. Olha para surfar, ó. As ondinhas estão maneiras, mas o vento está muito forte, o vento está muito forte lá fora. E partiu, é isso. Como hoje vai ter mais muitas horas de estrada, gente, para fugir aqui da Perigolândia, lanchinho de espinafre com creme de azeitonas. E queijo. E queijo. Bora? Aproveitamos para abastecer o carro, descartar o porta-pote, né, que sempre é bom. E muita hora de estrada agora. Bora. Bora, né, filha? E hoje o cafezão vai ser diferente, hein, galerinha? E aí, gatinha? Ai, gente, tem dias tão difíceis. Mas os dias bons, vou te dizer. Tanto é que hoje aqui para nós é uma terça-feira. É dia de vídeo novo, mas não vai ter vídeo hoje, gente, cito muito, porque a gente dirigiu por dois dias, assim, mais de dez horas, né, chegando, estacionando o carro, já era mais de uma da manhã. Daí a gente acordou um pouquinho mais tarde hoje, vamos tomar um café aqui, ó, e curtir um pouco, né, um dia mais tranquilo, né? Aproveitar os dias bons também, né, meu amor? Uhum. Porque esses dois últimos dias de estrada foi bem complicado. Nossa, foi puxado, mas valeu a pena, olha só. A gente saiu para lá de Lima, chegou cinco da manhã, nem dormimos praticamente. Vocês vão ver no mapa aí a distância percorrida, é coisa pra caramba. A gente até que andou bem, a estrada até que era boa. A gente fugiu da parte montanhosa das curvas todas. Isso. Só que doideira total, né, então, nada mais, porque a gente curte os dias no paraíso, gente. O trânsito, né, do Peru é complicado, né, galera? Ah, mas vocês não têm noção, vocês não têm noção que a adoração que a gente vai fazer, porque o povo muito dirige diferente da gente, sabe, costurando e buzinando. E passa pelo acostamento. E cruza pela direita. Ai, é confusão. Mas é isso, vamos aproveitar a parte boa. O que é isso, vamos lá. Vai, ele vai te morder, você vai ver. Não, só vê, você vai ficar de lado. Vai lá, Dope, vai. Vai lá desse, tá pra você ver. Olha lá, ó. Olha lá, Pio. Vem, Dope, vem. O caranguejo vai te dar uma machadada, você vai ver, viu? Tem piscina, tem lugar pra lavar roupa, tem mercadinho, tem esse espetáculo aí, aí da frente. Por apenas 45 soles por dia. Pela estrutura. Que seria o nosso carro, mas nós dois. Sério? Eu não vou querer ir embora. Droga. Sério, gente. Olha essa sobremesa aqui. Com esse cenário. Vou levar para o moço do drone. Top. Olha a grossura das mãos. Eu tô quase dormindo. Soninho da tarde. Comer aqui. Oferecer panquecas com geleia de amoura fresca aos vizinhos. Né, Tuco? E aí, Tuco? Lá vai ela pra corridinha dela, ó. Esqueça tudo. Enquanto eu descanso aqui e aprecio a vista, ela vai correndo, ó. Fala que vai correr uns dois quilômetros. Só pra esquentar. Três dias depois... Lá vem ela voltando. Rapaz, está longe. Um... 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 Acabei de tomar banho aqui na estrutura do camping também, tem cozinha, tem geladeira, tem um mini mercado também que ela oferece um mini mercado, tem coisas de pratos tanto de café da manhã quanto almoço, refeições, muito boa a estrutura do camping aqui, a gente tá parado bem aqui com esse visual chatíssimo, pendurando aqui aproveitando o sol para secar os panos de chão, esse visual tá incrível gente, o fur do sol acabou ficando encoberto por causa das nuvens, vamos ver se amanhã a gente tem um pouco mais de sorte, mas esse visual tá lindo aqui, muito legal esse camping aqui, é muito, muito, muito legal mesmo, bem aprovado, uns amigos já tinham indicado para a gente ficar aqui, e aí meu amor, vai tomar um banhão? Não tenho para te fazer, meu amor. Bom dia, olha a tia apareceu, ai que vidinho, não é mesmo o povo, olha só, a gente vai parar aqui nesse camping que vocês sabem bem que é o último camping antes da fronteira do Equador, pelo menos que a gente saiba, tem hotéis mais para frente, enfim, mas porque não um camping, né? E aí a gente tá aqui curtindo esses dias da paz do Senhor Jesus, a gente não sabe se vai embora amanhã cedo ou no dia seguinte, mas estamos aproveitando tudo que a gente pode para partir. Aí eu tô aqui fazendo meus treinos online, né? Corri ontem e hoje o Vitor arrumou uma trancha de surf. Alguém sabe surfar? Ninguém sabe, mas a gente vai ver o que sai daqui, ele vai vir, né? Eu vou tentar, vamos aí. Eu sempre assisto, vi campeonatos e tudo mais, mas nunca tentei, e aqui eles têm só a prancha e não tem ninguém que ensine, mas eu vou tentar aqui, vamos ver. Já vi bastante campeonatos, vi bastante no YouTube, vamos ver os capotes. É Medina, vamos cuidar com esse homem, um monstro, uma máquina, olha, olha, olha. Eita, Spiritual? Iiii Attalo Ferreira que se cuide É Liz Laker Vai Medina, vai Medina Eita, perdeu Aí caiu Super na frente Vai, Medina Muito descoçada Eita Pobrezinho Agora chegou a minha vez Chegou, agora dá vontade Chegou a vez da surfista profissional agora Pro Gabriel Medina 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 Chegou o momento mais esperado, a gente está no segundo dia aqui no camping, e hoje ele apareceu. Ontem passou um dia bem bonito, mas estava com bastante nuvens, e hoje ele resolveu aparecer. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do camping, entrada, e olha quem apareceu. Que visual, sensacional. Gente, aqui não mostra nem 1% do que eu estou vendo aqui. Está muito lindo, sensacional. A gente ficou apaixonado por esse lugar, mas a gente precisa seguir. Creio que amanhã cedinho a gente ultrapasse a fronteira por Equador, e creio que a nossa estadia no Equador vai ser um pouco mais rápida do que a gente previa, mas vamos aproveitar também. E é isso, estou esperando a polinha sair ali porque apreciar esse pôr do sol lindo. E ele está indo embora. Na imagem aqui da câmera não dá para mostrar 10% do que está rolando aqui na pista real. Infelizmente, mas está lindo, sensacional. Então, vamos lá. 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 do Paraíso, lugar lindo, gente, não canso de dizer, porque a gente gostou muito, 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 a gente gosta muito desse tipo de estadia, né, óbvio, tem seus motivos, a piscina que a Paulinha mostrou, aqui ficam os banheiros, tudo mais, tem água, tem energia, energia para todo lado, para todos os motorhomes aqui, e hoje vamos pegar umas sete horas de estrada sentido Cuenca, no Equador, a gente não vai passar por Guayaquil porque falaram que está um pouco perigoso, então a gente prefere não sair desse centro das cidades maiores, né, e aí a gente vai partir para Cuenca, que é uma cidadezinha, assim, relativamente menor que Guayaquil, né. Ai, como é triste a despedida, gente, vocês viram a Gaivota mergulhando, pois é, depois de três, dias, dois, né, boas noites aqui nesse lugar maravilhoso, a gente vai ter que ir embora, não vai ter, né, mas precisamos seguir a viagem, conhecer lugares novos e espero conhecer lugares tão lindos quanto esse daqui, por hoje, partimos, mas antes eu vou dar meu último treino, eu já até aqui, ó, com a minha sacola de banho, porque o Vitor vai no banco sacar dinheiro para pagar aqui, e eu vou ficar de garantia para você saber que a gente não vai embora, vou aproveitar e dar um último treinão em um lugar confortável, porque quando não tem lugar assim, eu tenho que treinar o quê? No posto de gasolina, na calçada, tá bom, né, bora aproveitar. Estamos rodando mais um pouco aqui na rodovia Pan-Americana, que é essa rodovia que parte aqui da América do Sul e vai até o Alasca, ela é na Alasca, não é que acaba? É na América do Norte que acaba, eu vou confirmar, sei lá, mas assim, ela é bem extensa e a gente já está um bom tempo andando nela aqui no Peru, ela começa no Chile, se eu não me engano, e faltam... Exatamente, faltam exatamente dois quilômetros para a gente chegar na fronteira do Chile, do Peru com o Equador. Diz a lenda que aqui o processo aduaneiro, né, o processo migratório, é simples, é básico e rápido. Vocês creem? Eu creio, então vamos lá provar se isso é verdade ou não. E aí seguimos, né, Dodózinho tá aqui, a gente já deu uma ajeitada nas coisas lá atrás, né, caso precise ter revista e etc. E partiu. Nós acreditamos que o nosso primeiro ponto de parada lá no Equador vai ser Cuencas. Tem vários lugares para passar lá, só que a gente tem um pouquinho de medo. Então, por exemplo, nós lemos que em Guayaquil é um pouco mais perigoso, por ser cidade grande, por ter uma questão de tráfego também, de drogas, né. Então a gente vai evitar esses lugares, até porque a gente gosta mais de conhecer lugares naturais, sem natureza, com a coisa toda. Então é o que a gente vai tentar fazer, não que Cuenca seja a natureza. Mas enfim, né, não dá pra gente pular o país, a gente quer conhecer, então na medida que a gente se sinta seguro, vamos parando. Então acho que daqui, se tudo der certo, a gente passa rápido a fronteira, até umas 4 horas da tarde a gente já tá em Cuencas. Agora são 11 horas. Então bora que bora, partiu. Claro? Boa tarde. Então, gente, graças. Meu Deus, mais um país, Equador. Agora, oficialmente, nós estamos no sétimo país, né, esses feitos são de travessia pelas Américas. Gente, eu tô tão feliz porque tem, assim, 10 minutos que a gente tá no Equador e nós decidimos pegar o caminho rumo ao centro, né, porque a gente vai pra Cuencas, então não vamos pelo litoral. E aqui a gente já mergulha numa densidade de mata atlântica que ente meu coração, assim, de alegria. É muito verde, muita vida. Aqui, vocês sabem, né, que existe a Floresta Amazônica Equatoriana. Então a nossa floresta é compartilhada com alguns países, dentre eles o Equador. Então a vegetação, a ver da estrada, assim, já é muito verde. A gente viu muita plantação de banana. Ai, gente, coisa linda, sabe? O que a gente tinha passado é praticamente só deserto, né, então a nossa, as imagens que a gente tem durante os quatro meses que a gente tá na expedição é só deserto. Sim. Com a botina cheia de terra, terra seca, né, enfim, do desertão. E agora acho que a gente começa a ver esse cenário mudar. Vamos, em breve a gente tá na América Central e eu acho que isso é mais tendencioso chegando lá. Então já estamos curtindo. A hora que eu virei vou mostrar pra vocês a estrada parou de ter verde e começou a ter mais construção. Mas acreditem no que eu falo, tem bastante vida por aqui. E daí vamos seguir até Cuencas. Em Cuencas a gente deve passar alguns dias. Dodó precisa tomar a vacina da raiva. A gente ia dar nele agora antes de sair do Equador, mas tava fechado... Do Peru. Do Peru. Tava fechado, um lugar meio esquisito. Ainda tá no prazo a vacina dele, então eu falei, ah, vamos dar aqui, né. Então daremos aqui a vacininha nele. E bora ver o que a gente tem pra visitar, mas acho que Equador vai envolver cidades, cachoeiras e talvez litoral. A gente ainda não tá decidido se vai pra lá ou não. Eu acho que... E povos rincas. E aqui também tem. Olha só, o Vitor também é cultura. E aí, depois disso, a gente vai pra Colômbia. Começaremos a nossa expedição do café e também os preparativos pra enfiar o chelbeira dentro de um container. Vocês acreditam que ele cabe em um container? Eu boto fé e acredito. Amém. É isso. Bora lá. Obrigada por chegar até aqui. Aproveita, deixa um like, um comentário pra gente saber se vocês estão gostando. Vou deixar aqui do lado toda a maratona dessa grande expedição do Brasil ao Alasca. No começo os vídeos eram meio bonzinhos, mas foi melhorando, juro. Por aqui seguimos. Um beijo e tchau. Tchau.